Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depois de uma madrugada longa aí, né, fazer material pra vocês, de abril lima, agora vamos lá, questões do Regimento Eterno para a Câmara Municipal, já tem material, tá pessoal, já tem material sim, comecei ontem, já terminei, são 73 questões pessoal do Regimento Eterno, pra você comprar, esse é o primeiro PDF do Regimento, tá gente, você pode falar comigo através deste WhatsApp aqui, ou você pode pegar seu celular e mirar neste QR Code, tudo bem, então, entre em contato, fala comigo ou com minha esposa, que a gente passa os valores e todas as informações, e você aí adquirindo, você pode fazer parte do mural, vamos estudar, né, VE aprovados, tá pessoal, concurso recente aí de Itanagra, foi um sucesso, muita gente passou, graças a Deus, Olinda, Pernambuco, muita gente ficou feliz com o material, gente, vamos lá, primeira questão de hoje, as funções julgadoras ocorrem nas hipóteses em que é necessário julgar os vereadores, quanto tais agentes políticos cometem infrações político-administrativas previstas em lei, pós o vídeo e eu volto em 10 segundos. Primeira questão de hoje, o gabarito está correto, pessoal, ok? Temos aí, artigo 5º, as funções julgadoras ocorrem nas hipóteses em que é necessário julgar os vereadores, quanto tais agentes políticos cometem infrações político-administrativas previstos em lei, tá? 5º, a gestão dos assuntos de economia externa da Câmara realiza-se através da disciplina regimental de suas atividades e da estruturação e administração de seus serviços financeiros, certo ou errado? 5º, a gestão dos assuntos de economia externa da Câmara, tá? 5º, a gestão dos assuntos de economia externa da Câmara, tá? 6º, realiza-se através da disciplina regimental de suas atividades e da estruturação e administração de seus serviços auxiliares, tá? 7º, serviços auxiliares, não financeiros, né? 8º, como dizia aqui a questão. Então, temos dois pontos errados aqui, tá? Aqui é economia externa, economia interna, tá? E serviços auxiliares. Boa? Deu boa? Vamos lá. Próxima questão. A Câmara Municipal de Abreu e Lima tem sua sede instalada na rua Castro Alves, número 130, centro, certo ou errado? Essa é aquela questão do desespero. Eu digo assim, porque se você ignorou isso no seu regime interno, né? Você não lembrou muito o nome de rua, aí você ignorou, aí cai essa questão, você realmente vai se desesperar, tá? Porque, tipo assim, você sabe que seu concorrente do lado, tá na sua frente, tá atrás, tá do lado, tá do outro, eles vão acertar a questão da prova, né? Mas aqui, você caiu de paraquedas no canal, tá achando esse vídeo? Não vai acontecer com você, tá? Porque é que você sabe que o gabarito do esterrado, tá, pessoal? Não é essa rua. É uma questão que 99% das pessoas vão saber, tá? Mas sempre tem um outro aí que dá perdido e pega a questão por besteira. Artigo 7. A Câmara Municipal de Abreu e Lima tem sua sede instalada na rua Lourival de Albuquerque, número 130. Gente, ó, eu vou contar uma história no final do vídeo, tá, pra vocês. Abreu e Lima quase marcou minha vida, tá? Eu vou dizer como. Fica até o final, tá, quem quiser acompanhar a historinha. Vamos lá. Outra de hoje. Na mesma sessão, ainda sob a presidência do mais idoso, a Câmara dará posse ao prefeito e ao vice-prefeito, certo ou errado? E aí, pessoal, a questão 14. Ela tá certa ou tá errada? Eu digo a vocês que a gente tá errada, tá, pessoal? Aqui, ó. Não é o mais idoso, tá, pessoal? Aí, ó, é o caso do mais votado, tá? Aqui é o caso do mais votado. Artigo 14. Na mesma sessão, ainda sob a presidência do mais votado, a Câmara dará posse ao prefeito e vice-prefeito, os quais prestarão compromisso de posse previsto. No artigo 4.3 da Lei Orgânica. Gabarito, tem correto. Gente, então, a aula acabou por aqui. Quem quiser errar, pode procurar outro vídeo, né, achar outras coisas. Mas eu vou contar uma historinha com você comigo aqui, Gabriel Lima. Foi bem marcante, tá? Bem, ano passado, né, eu sei, enfim, quase 10 anos aí, prometi a minha esposa que a gente ia viajar no aniversário dela, né? Fiquei 15 de novembro. Aí, ano passado, conseguiu, né? Juntei um dinheirinho, fui pra Porto Galinha. A gente não conhecia Porto Galinha. Muito bonito, né? Ficou no hotel Mar e Sol, Sol e Mar. Sol e Mar. Posso estar muito bom em fechar a praia. Preço bem baratinho, tá? Pra quem tá liso, é muito bom ir lá. Comenta demais. Enfim. A gente decidiu votar de tarde, né? Final da tarde. Fechou a pessoa. Pois bem. O GPS desse trânsito tava bom. Beleza, acreditamos, né? Ficamos lá. Como chegou perto de abrir lima, o trânsito pegou, né? Pegou pesado lá. A gente ficou bem tenso, né? Chateado, porque não tava constante de ter um trânsito. Tava na minha faixa, né? De boa. Tinha um motoqueiro carregando gás na minha frente, andando assim, 80, 60, né? Naquela via principal de vocês aí. De repente, esse cara dá uma freada, né? Brusca. Gente, eu não sei. Eu não sei como foi isso, então. Ele primeiro, ele tava assistindo um TikTok, não sei lá, piloto da moto, tá? Ele tava com sapereiro assistindo TikTok, piloto da moto, e esse momento freou, tem vez na minha cara, assim, a 80 km por hora, e entrou na rua. Quando eu bater nele, eu tive que jogar o carro pra esquerda, tá? Quando eu joguei pra esquerda, eu passei um caminhão de gasolina. Gente, eu tinha tudo. Se cair só uma pena entre o meu carro e o carro de combustível, ela ficava presa. Aqui não passaria nada, nada. Deus, foi Deus que ligou a gente ali. Que a gente, eu e minha esposa, ia virar um cavão ali, bonito. Que ia bater no carro de gasolina, dar um impacto, isso por dia, lascar tudo, né? Então, por um fração de segundo, eu não estaria mais aqui, gravando lá pra vocês. Porque realmente foi um susto. Eu morri e voltei durante três segundos. Ela só se tocou depois, do que aconteceu. Ela viu o caminhão passando, aí ela ficou bem assustada. Mas, gente, foi horrível. O cara quase bateu atrás de mim. Isso, por quê? Porque um cara, simplesmente, ele trabalha, pilotando uma moto, cheio de gás, olhando no TikTok. Gente, isso é um absurdo, tá, pessoal? Gente, isso é um absurdo. Como é que tu faz isso pra BR? Cara, eu tô com essa chama que foi muito revoltante. Passei quase um mês em pânico em casa aqui, lembrando da cena. Eu não sei como, de outro, eu não sei como eu não morri nesse acidente. Foi um milagre. Foi um milagre, foi um milagre que eu estou aqui, vivo, gravando pra vocês. Ok, foi um milagre que eu sou comigo. Aí, desceu. Se um dia eu voltar pra lá, a gente só volta em madrugada, tá? A gente não volta mais. De jeito nenhum, eu não passo mais em Abril e Lima, na hora de pico, nunca mais na minha vida. Nem em Abril e Lima, em qualquer Recife, eu nem gosto de passar em Recife, tá? Eu tenho meio que trauma, né? Tanto viaduto que existe na cidade. Mas é isso aí, pessoal. História foi essa. Pânico geral em Abril e Lima. Mas cá estou, né? Dando aula pra vocês. Espero que vocês consigam passar, que meu material ajude vocês de certa forma, tá bem? Fiquem com Deus. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Tchau. Me siga no Instagram, tá? É antonio.vamosestudar.